Tua Vontade feita será Tua Vontade feita serão Minhas falhas Há uma voz Que silencia o medo Até meus erros e fracassos Se tornarão em milagres Se tornarão em milagres Só em Ti Sou curado O Teu ataque Me restaurou Prometeste E eu sei que cumprirás Na Tua briga Essa graça Teu amor Não falhará Prometeste E eu sei que cumprirás E eu sei que cumprirás Que Tua rocha Que não falha Teu reino É inabalável Teu reino É inabalável Prometeste Prometeste E eu sei que cumprirás Na Tua briga Na Tua briga Essa graça Teu amor Não falhará Prometeste E eu sei que cumprirás Que Tua briga Vamos declarar isso juntos Tua Palavra no céu Firmada é estar E se cumprirá Que o reino pra sempre Tua vontade Quem te será Tua palavra no céu Firmada está E se cumprirá Que o reino pra sempre Tua vontade Quem te será Tua palavra no céu Firmada está Se por então Que o reino pra sempre Tua vontade Quem te será Tua palavra no céu E nada está E se cumprirá Que o reino pra sempre Tua vontade Quem te será Tua palavra no céu Firmada está E se cumprirá 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 Tua palavra no céu E nada está E se cumprirá Tua palavra no céu Tua hora no céu Tua hora no céu Tua hora no céu Fala bateras, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de bateria Onde iremos aprender um trecho dessa música top da Central 3, Cumprirás Tá, o que vamos aprender aqui? Vai ser o ritmo do verso Bruno, ensina a música inteira? Quer aprender o tribal? Quer aprender a virada? Quer aprender a música inteira, pô Você vai ensinar um ritmo só Se você quiser aprender a música inteira, aulas online, link na descrição Você viu o Drum Previo Tutorial? Se você não viu, volta um pouco Ali eu vou mostrar todas as partes das músicas que eu ensino dentro das aulas online Então vai ali e vê todas as partes dessa música E aí depois clica no link aí, aulas online, e vai lá ver o que você tem que fazer pra você participar Não perca tempo, beleza? Porque vai aumentar, tá acabando o ano, hein? Tá acabando o ano e vai aumentar o valor Então, bora lá, vamos aprender então Super aula de bateria, a música Cumprirás Vamos aprender o ritmo do verso, que é esse aqui, ó Eu ensino através dessa contagem, né? Essa é uma música 3x4, então a contagem dela vai do E1 ao E6 Eu vou falar pra você, bater no hi-hat, né? Que é esse prato aqui, chimbal, hi-hat Em toda essa contagem com a mão direita E1, E2, E3, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E4, E5, E6 Beleza? Na caixa você vai bater na contagem 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Caixa e hi-hat E1, E2, E3, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E4, E5, E6 Vamos colocar o bumbum agora, beleza? Tem dois compassos diferentes aqui Um compasso, o bumbum vai estar na contagem 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? E no outro compasso, ele vai estar no 1 E no E do 2 para o 3 2, E3 Então, um compasso no 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 O outro compasso no 1 e no E do 2 para o 3 1, 2, E3 Beleza? Então, E1, E2, E3, E4, 5, 6 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 Entendeu? Tem dois compassos, né? Que agrega nesse ritmo do verso Então, vamos lá Vamos colocar tudo E1, E2, E3, E4, 5, 6 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 Beleza? Vou mostrar como eu coloquei na música Roda aí! Música 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 Vem, 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 suba os montes de vaca Que o Senhor vai querer Segue os nomes para mim Cheio e pra cheio do mal Vem, 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 vem Vem, vem, vem